Ora aí. Boa noite. Vamos continuar a nossa reunião. A seguir vou passar a palavra ao deputado Gugamfai. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, boa noite. Aqui tenho de elogiar os trabalhos feitos pelo Sr. Secretário. Queria apresentar opiniões sobre quatro domínios. Primeiro, o Sr. Secretário e a sua equipa esforçaram-se muito durante os tempos da epidemia. A vaga de sorteio epidémico no dia 18 de junho afetou muito o Macau. Em novembro, quando iniciam as aulas das escolas e também durante dias seguidos, ainda notei que às sete horas, nos entrancamentos e nas zonas cruzadas das vias que foram destacadas polícias para assegurar o trânsito. E o arranque das aulas, o dia de arranque, decorreu sem sobressalto. Na página eletrónica da Soara Tutela, as informações estão completas. Existem análises sobre dados, são mesmo detalhadas, a transparência é elevada e a categorização dos dados também estão claras. Ou seja, essa atualização foi feita de três em três meses porque os meus colegas também conseguiram obter muitas informações através das páginas eletrónicas da sua área tutela. Também há um aspecto de trabalho que também o senhor secretário desenvolveu bem, que é os trabalhos de colaboração com as autoridades de educação e com organizações ou grupos de jovens. E também queria tecer, ao bocado, algumas opiniões. Por exemplo, a SUPU entram nas escolas para fazer campanhas, também vão às zonas de bairro comunitários para fazer campanhas. E também há um mecanismo de ligação entre polícias de escolas e a PJ. Todos também conhecem bem. Existem grupos de jovens e crianças. Também dispõem de um mecanismo de ligação entre esses jovens com a polícia judiciária. Existe também um projeto de guia juvenil para combater o crime. Os corpos de bombeiros também têm um projeto de guia juvenil para combater o incêndio. A Alphanda também há projetos semelhantes. Se calhar, não consigo listar tudo. Há alguns grupos que não conseguem enumerar todas. Mas, quando nós falamos de um determinado assunto, ou quando nós organizamos colóquios solenes, se calhar, não podemos falar ou discursar de forma livre. Por exemplo, quando os seus colegas usam uniformes ou fardas, que parece que têm um aspecto um bocado rigoroso, assim, ou solene, e por isso as pessoas vão ficar um bocado com pressão. E, por isso, não sei se só pode pensar em não usar fardas, por exemplo, um traje civil, para coordenar ou até mesmo organizar esses cursos, ou ficar presente nesses cursos ou ações de formação. E, mais ainda, quanto à droga, combater a droga, nós temos os cães que detectam droga. E, muitas vezes, os polícias vão com os cães às escolas para divulgar algumas informações com droga. Esses trabalhos merecem o nosso elogio. Através desta atividade, que permite uma interação entre os cãezinhos e os cães do peloténico, traz uma, também, mensagem muito importante, que temos de cuidar dos cães, porque os cães também têm vida, têm uma vida preciosa, e amar os cães. Mas, quanto ao pelotão, sinoténico, e quanto aos gães, qual é a situação neste momento? Será que está a pensar em alguns planos, ou vai reforçar a divulgação recorrendo aos cães? Porque esses tipos de atividades, algumas pessoas também precisam delas. E, quanto à polícia judiciária, ontem à tarde, a polícia judiciária organizou uma simulação, organizou uma simulação sobre o socorro ao salvar uma pessoa que foi sequestrada. E, quanto à, também, a utilização de drones, que também é um instrumento muito útil para reforçar a capacidade de investigação. Então, mas, queria perguntar ao Sr. Secretário, quanto às suas forças de segurança, que tipos de tecnologia vão ainda a adoptar para reforçar os trabalhos de execução? Quanto aos trabalhadores que conduzem estes drones, o que está a pensar? Existe algum plano de formação para isso ou não? E, ainda, no início desse ano, a Assembleia Legislativa alterou uma lei, a lei de quadro do ensino superior e o ensino não superior. E foi ajustado às regras de funcionamento da Escola Superior das Forças de Segurança Macau. Fazer essas alterações, nós sabemos que, neste momento, os meios e as medidas de prática de crime mudam constantemente. Por causa dessa preocupação, o Sr. Secretário vai reforçar a formação, porque sabemos que a formação nessa área exige alguma especialidade. E, para organizar estes tipos de formação, exigem algumas necessidades especiais em termos de docente. E a formação dada, que a Escola Superior das Forças vai dar, também tem que seguir a lei que a regula, mas há certas limitações. Com a entrada dessa nova lei que acabei de referir, quanto à avaliação do desempenho dos resultados da Escola das Forças de Segurança Macau, não sei se o Sr. Secretário pode aditar-me um pouco. Até para a segunda lei, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, com os colaboradores, com as colegas. Quanto à área da segurança, eu sei que o Sr. Secretário já desenvolveu vários tipos de trabalhos, e sabemos que no futuro ainda vai haver muitos trabalhos para os postos fronteiriços e para as novas zonas de aterros. E, com essas infraestruturas, então, as responsabilidades das forças vai ser maior. E sabemos que, no passado, as forças, ou agentes policiais da linha da frente, têm vindo a assumir grande pressão de trabalho. e sabemos que, será que os recursos humanos da sua tutela são suficientes para, então, dar resposta às necessidades futuras? Porque sabemos que, do quadro das forças, acho que as vagas ainda estão por desocupar, por preencher, porque são, mais ou menos, 6.300 e tal, as vagas agora, mas só temos 5.000 e tal, trabalhadoras, estamos só a contar com 5.000 e tal, ou seja, ainda há mil vagas por preencher. Ou seja, ainda há vagas por preencher. Por isso, estou preocupado com o planeamento dos seus recursos humanos no futuro. o que eu queria falar não é sobre o recrutamento ou não de mais trabalhadoras, porque sabemos que não há condições para recrutar em grande quantidade de trabalhadores agora, porque sabemos que a conjuntura geral é esta e que há muitos trabalhos a desenvolver no futuro e no futuro vai haver mais trabalho de reforço policial com recurso à tecnologia e também a policiamento inteligente no futuro. Por isso, no futuro, se calhar, já não é necessário tantos recursos humanos, mas agora nas guardas prisionais, agora com mais, menos de... Só temos 500 e tal no total, agora mais 155 do estrangeiro ou de TNRs, então são 600 e tal. Agora, normalmente, agora são... Eles fazem três turnos por dia e depois a proporção é de 1 por 11 e 1 por 19. No primeiro turno, 1 por 11 e depois no segundo turno, 1 por 19. Agora, não sei se no futuro se os recursos humanos são ou não suficientes porque no futuro vai haver um novo estabelecimento prisional e por isso, não sei. Ainda me lembro no ano passado também já houve... O respectivo estatuto também já foi alterado, o regime já foi alterado e já sabemos 70 e tal já reúnem condições para se aposentar. Agora, para a direção dos serviços correcionais, sabemos que já deve ter um plano de recursos humanos no futuro para esta direção porque o governo disse-nos que não vai haver aquela tendência ao fenômeno da aposentação. Agora, se as vagas estiverem por preencher, agora não sei como é que isto vai ser resolvido no futuro. Mas ainda falamos sobre o policiamento inteligente, o secretário também já deu respostas. A primeira fase é para a construção e a segunda fase é para a aplicação e no futuro na terceira fase então é para aprofundamento. Agora, para aprofundamento na aplicação. Agora, para aliviar a pressão nos recursos humanos e para dar respostas às necessidades futuras, então será que isto vai conseguir aliviar o trabalho dos trabalhadores? Porque isto também tem a ver com o PIDA e há um programa que tem a ver com computação em nuvem e para há medidas inteligentes ou tecnologias inteligentes para os vários serviços, para os corpos de pombeiros, para PJ, etc. Agora, nessas oito áreas, será que há interligação ou interconexão dessas informações entre os serviços através das novas tecnologias para que no futuro possa então planear para dar resposta às exigências no futuro? Porque ainda há área de direção de serviços correcionais, agora fazendo interconexão de todas as informações então já se consegue dar resposta às necessidades futuras. Agora, quanto ao armazém de combustível, temporário, já sabemos que o respectivo regime já foi aprovado e vai entrar em vigor no próximo ano, agora, quanto ao depósito permanente, ou seja, até a construção do depósito permanente, então há que contar com as inspeções dos corpos de bombeiros. Agora, não sei se há outros planos B para isto, se houver conflitos ou litígios, se depois da entrada em vigor daquele regime jurídico e se não conseguir então ainda resolver o litígio, então será que vai haver um outro plano de contingência, ou seja, um outro plano B para resolver o problema da construção do armazém permanente? Agora, no futuro vai, se calhar, criar uma base para a utilização conjunta com as regiões vizinhas e isto é bom para todos porque poderá haver um intercâmbio entre várias partes, agora, mas o investimento é de 300 milhões de patacas e depois vi no nosso, do respectivo orçamento que não está inscrito esta verba, inscrita esta verba. Agora, não sei quem é que vai então pagar essas despesas, quem é que é o responsável pela construção desta base? Porque isto tem a ver com a utilização do nosso horário público, mas ainda uma questão sobre o novo estabelecimento prisional, então só vai ser concluído em 2024 e na Slack também fala sobre isto. Quanto à relocalização do estabelecimento, do estabelecimento prisional e a relocalização de um escritório é diferente porque a dimensão das infraestruturas são diferentes. Agora, não sei quais são os trabalhos preparatórios para a mudança deste estabelecimento prisional. Será que este grupo de trabalho, como é que é constituído este grupo de trabalho? Só pelo trabalhador de direção dos serviços correcionais ou ainda conta com os membros dos outros serviços, com os membros das obras públicas, por exemplo, porque não sei, porque trata-se de uma transferência entre aspas de um estabelecimento prisional de um local para um outro. Agora, quanto ao policiamento comunitário sobre as medidas de ligação, de intercomunicação, também tenho os mesmos pontos de vista dos meus colegas, mas acho que podemos ainda falar sobre esses mecanismos de ligação policial comunitária, dos serviços de cada um dos serviços públicos. Acho que esses mecanismos não estão a ser maximizados pelos serviços públicos, porque ainda realizam reuniões de videoconferência. deputada Sombaké, obrigada, senhor presidente, senhor secretário, porque com a situação incerta de epidemia, com a complexidade da situação mundial, o que afeta a situação da segurança de Macau. e a equipa de segurança continua a trabalhar durante noite e dia para segurar os trabalhos de controle de epidemia e prevenção epidémica e, além disso, também tem que encarar os trabalhos de defesa exterior, mas o maior trabalho é segurar a vida da população, a segurança da vida da população. Portanto, aqui eu manifesto o meu crescimento à equipa de segurança. Hoje, com o apoio do governo central, a economia de Macau está a faltar-se de uma forma estável e o que contribui para assegurar a estabilidade da situação econômica de Macau. Mas face ao processo de abertura, o ambiente que Macau tem que encarar assume ou terá um risco maior ou elevado. Portanto, há que construir um mecanismo mais abrangente, um ambiente seguro com patrões elevados para um melhor sistema de segurança, para uma prevenção de risco futuro. Portanto, existem desafios sem precedentes em Macau, especialmente nos trabalhos da segurança nacional e toda a equipa de segurança tem que tem um desenvolvimento mais apreendente. Hoje, gostaria de partilhar com o senhor secretário o seguinte. Claro que alguns deputados também colocaram a mesma questão, mas eu vou também aprofundar algumas questões que já colocadas primeiro levar à qualificação, porque nos anteriores anos o governo tem vindo a melhorar a construção jurídica, especialmente na área de segurança, por exemplo, a lei de segurança e a legislação sobre as carreiras orgânicas das várias unidades da área de segurança e o que assegura a ordem pública e atribui com cedo poder de execução da lei para a equipa de segurança. Mas a legislação tem como objetivo assegurar a ordem e também o pessoal tem que concretizar a pregação da lei para assegurar a eficácia das leis e com a deteração do senhor secretário a estrutura interna ou a equipa interna está cada vez mais melhorada mas como ou com o elevado aumento de serviço do mundo exterior através de meios de inteligência tradicionais já não consegue quebrar ou resolver alguns riscos de segurança portanto há que trabalhar a partir da educação e é por isso que a escola superior das forças de segurança de Macau a sua lei orgânica já foi atualizada para haver mais espaços para realizar ou ministrar curso de mestrado ou licenciatura e tal como referiu o senhor secretário já foi iniciado o curso de mestrados na área de segurança mas só um curso de mestrado é suficiente para tanta gente a minha preocupação é o seguinte no futuro o senhor secretário vai investir mais recursos para aumentar o número de cursos de mestrados para que mais agentes policiais poderem participar nesses cursos e também vai ou não aproveitar os 200 do Indorexina ou recursos do Indorexina para ministrar ou abrir curso de doutoramento para poder dar resposta aos desafios futuros não sei se o senhor secretário pode apresentar mais sobre o plano do futuro desenvolvimento da escola superior das forças de segurança Macau mas um ambiente bom pode apoiar os trabalhos policiais ou uma cultura melhor pode apoiar os trabalhos da polícia e os trabalhos de polícia já são hoje trabalhos ou ocupação boa para a sociedade e com a evolução rápida da sociedade o ambiente torna-se mais complicado e os trabalhos são cada vez mais as polícias portanto muitas polícias da linda frente também afirmaram que tinham muita pressão de trabalho no trabalho portanto este trabalho não é tão fácil não é apenas um trabalho mas sim uma missão uma tarefa portanto é difícil através de materiais compensar os agentes policiais e eu estou de acordo que há que haver sistemas ou para assegurar garantir o seu trabalho portanto espero que o senhor secretário possa na área da construção de cultura trabalhar ou para permitir os agentes sentirem ou terem o sentimento de orgulho pelo seu trabalho portanto eu acredito que há muitas histórias na área da segurança e não sei se o senhor secretário possa criar ou inventar mais histórias da polícia para incentivar para criar uma cultura ou um pensamento de serviço para que toda a gente tenha um sentimento ou consentimento com os trabalhos da polícia para construir Obrigada deputados obrigado senhor presidente senhor secretário seus colaboradores caros colegas muito boa noite já estamos quase no fim do debate de hoje da área da segurança e eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer os trabalhos e o vosso empenho dado nestes últimos tempos quanto à segurança nacional e o nosso contributo para concretizar esta meta por forma a assegurar o desenvolvimento estável e a longo prazo de Macau quanto a este aspecto eu queria perguntar sobre o policiamento inteligente policiamento inteligente divulgação cibersegurança segurança dos dados transfronteiriços a utilização de drones fiscalização e o controlo de substâncias perigosas burlas telefónicas e o trabalho ilegal o comércio de mercado paralelo etc tudo isto para mim acho que tem a ver com temas bastante complicados e o senhor secretário em relação às perguntas apresentadas pelos meus colegas conseguiu transmitir uma mensagem bem clara no sentido de elevar a eficiência e a eficácia dos vossos trabalhos eu creio que no próximo ano o senhor secretário e os seus colaboradores vão trabalhar com todos os esforços inclusivamente no relatório da SLAC para o próximo ano da sua excelência o senhor secretário referiu firmemente que vai continuar a trabalhar por forma a salvaguardar a segurança nacional e também a segurança de Macau o que merece todo o meu elogio então eu queria partilhar dois assuntos com o senhor secretário em primeiro lugar como é que é possível concretizar a segurança nacional é um tema que tem a ver de fato com a segurança do nosso estado e é uma matéria muito importante em Macau já temos então a lei relativa à defesa da segurança do estado mas perante as últimas mudanças verificadas no seio internacional há que então aperfeiçoar esta lei relativa à defesa da segurança do estado nomeadamente para afastar as perturbações provenientes do exterior afetando Macau e afetando a nossa pátria e o senhor secretário ofereceu bastante nos trabalhos para a revisão e alteração da lei relativa à defesa de segurança do estado e isto quer dizer que é uma matéria que todos nós apoiamos também estamos a referir que no seu relatório ao aperfeiçoar toda a estrutura tal como referiu o senhor secretário esta tarde há que então identificar através da avaliação e análise de todos os riscos não sei se é possível da sua parte em nos adiantar algo mais sobre a análise dos riscos ainda me lembro que o senhor secretário nas ações de esclarecimento sobre a alteração à lei relativa à defesa da segurança do estado referiu ou melhor tomou como referência o caso de anteligislação ocorrido em Hong Kong eu concordo perfeitamente com a interpretação do senhor secretário quanto a este aspecto e por isso o conhecimento da cultura o conhecimento da realidade da pátria é muito importante porque tem a ver com a realidade da segurança para que um problema seja resolvido há que então conhecer ter bem a realidade e também mais vale a pena prevenir do que remediar por isso há que então trabalhar todos nós em mãos dadas para o efeito e quanto a política juvenil há que também implementar as respectivas medidas na sua área seu secretário já um grande volume de trabalho foi feito tal como a minha colega a pouco também referiu neste aspecto nomeadamente quanto à implementação do projeto guia juvenil para combater o crime quanto a este aspecto eu creio que tal como referiu o meu colega Ypsil Kai da sua autotela existe então muitos museus e creio que podem também servir podem ser aproveitados como pontos turísticos de Macau e que consegue surtir efeito educativo mas o seu secretário deve então divulgar esses pontos para atrair mais turistas tal como acontece por exemplo em Japão também tem o corpo de bombeiros um museu que hoje em dia já é um ponto turístico todos os turistas vão ser levados até um local de simulacro onde podem os turistas sentir e conhecer os socorros no caso de ocorrer um incêndio é um ponto turístico e ao mesmo tempo pode servir de educação para as pessoas construindo assim uma boa imagem para uma cidade ou para Macau neste caso não sei se o seu secretário concorda ou não com este caminho de desenvolvimento muito obrigado deputado muito obrigado senhor presidente senhor secretário boa noite quanto à discussão das suas lado meus colegas já apresentaram muitas opiniões mas queria abordar os seguintes assuntos com o senhor secretário em primeiro lugar que tem a ver com a prevenção relativa à droga e ao combate à droga segundo os dados estáticos nos primeiros seis meses seis meses os que os dados o crime de droga baixou 42% e o número de jovens que consomem droga reduziram 66% olhando por estes dados estatísticos conseguimos verificar que o senhor secretário e a sua equipa esforçaram-se muito nos trabalhos de prevenção da droga e de consumo da droga ou seja surtiu efeitos segundo os mesmos dados aproveito os dados queria perguntar o senhor secretário nas suas lá disse que os polícias vai reforçar a capacidade de racoia de provas e capacidade de investigação e vai verificar e detectar os crimes sobre a produção de droga e de consumo de droga quanto aos primeiros seis meses deste ano primeira metade deste ano quanto ao consumo de droga nós temos dados estatísticos quanto aos consumidores as pessoas são a maioria da zona norte e e não têm altas habilitações académicas a maioria de 38% desses consumidores têm uma habilitação académica correspondente ao ensino primário e o 24% diz respeito ao ensino secundário quanto aos locais de consumo de droga muitos deles consumem droga na sua casa e quanto a estes consumidores ocupa 56% do total ou seja verificou um aumento em comparação com o período ao longo do ano passado quanto ao local 50% consumem estupefacientes nas discotecas ou nos locais frequentes de consumo de estupefacientes quanto a estes estabelecimentos ou locais normalmente os polistas conseguem detectar que as pessoas estão a consumir estupefacientes são um bocado ocultas mas segundo os dados estatísticos que eu quero referir muitos dos consumidores consomem na casa própria então queria perguntar ao senhor secretário que tipos de acções ou que tipos de trabalhos preparativos ou planeados para combater o consumo domiciliar de drogas ou estupefacientes e segundo aspecto tem a ver com os reclusos e os trabalhos de reinserção social dos reclusos dos direitos de serviços correcionais e guiais tem mantido uma estreita colaboração sobre os trabalhos de reinserção social tal como os dados referiram que existem muitos planos e projetos desenvolvidos nesta área ou neste domínio foram todos concretizados que sortiu bons efeitos por exemplo família atividades intituladas família fora da prisão contamos comigo e divulgação jurídica todas as atividades que acabei de referir sortiram bons efeitos todas foram essas atividades foram contaram com a participação da guiais também há alguns ex-racusos que também foram convidados para apresentar os acontecimentos que tiveram também o direcção de serviços correcionais também organizaram cursos ou ações de formação de culinária que os resultados destas ações ou atividades são notórios mas olhando para a situação econômica de Macau nomeadamente o setor de turismo este setor sofreu grandes impactos devido à epidemia os reclusos mesmo conseguiram aprender muito através dos cursos de formação reforçaram as suas capacidades então queria perguntar ao senhor secretário que existem outras medidas tendo em conta a situação econômica de Macau para reforçar a capacidade dos reclusos para obterem bom emprego porque já conseguem aprender muito e reforçar a capacidade quando ainda estão no estabelecimento ainda queria também perguntar se o secretário se é possível ou tem alguma ideia de julgar estes reclusos ou os reclusos estão prestes a libertação para obter emprego na grande Bahia ou ainda melhor integrar na sociedade mas ainda para terminar no ano passado foi aprovado o novo estatuto das forças de segurança de Macau de frequência quanto à carreira temos carreiras de base e carreira superior ou seja deixou de haver uma uma fronteira esta fronteira já foi rompida sobre a comunicabilidade entre as duas carreiras quanto aos pessoal da carreira de base O Sr. Secretário agora já dispõe de medidas ou meios ou canais para ajudar esses trabalhadores da categoria de base para serem promovidos para oficiais. Queria obter mais esclarecimento, Sr. Secretário, sobre os planos a definir para promover, para impulsionar a promoção desses trabalhadores da categoria de base. Faça a favor, Governo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelos cinco deputados. Sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado Cucamfei, que tem a ver com o Pelotão Sinotécnico e ainda tem a ver com os drones. Daqui a bocado, então vou pedir ao meu colega para dar resposta sobre o Pelotão Sinotécnico e depois sobre a Escola Superior. Então vou pedir ao meu colega também dar resposta sobre esta questão. Ora, quanto aos drones, S.A. tem o número de drones, é o mais elevado de todos, depois é a PSP, normalmente utiliza os drones para então fazer a previsão do fluxo de passageiros e para a execução da lei e a PJ normalmente utiliza para a investigação criminal e o CB para os trabalhos de contra-incêndio. S.A. PSP, PJ e C.B., então trabalham com drones e os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores que vão então manipular os drones, então já estão a frequentar os respectivos cursos de formação. E quanto às questões levantadas pelo S. Deputado, Leila Onguang, sobre os recursos humanos, sobre as carreiras, sobre os planos de recursos humanos no futuro, ou sim, tenho que agradecer a sua atenção sobre os nossos recursos humanos, tendo em conta a situação econômica, e tendo em conta o controle da dimensão dos nossos recursos humanos. Por isso é que temos que seguir o... A Boca já falei sobre o princípio de continuar a manter o número de trabalhadores, então tentamos, através do policiamento inteligente, através da maximização das capacidades dos nossos trabalhadores para elevar a eficácia dos nossos trabalhos, ou seja, maximizar os nossos trabalhadores para então dar respostas às necessidades e ao volume de trabalho do futuro. Ainda falou sobre os guardas prisionais. Sim, também agradeço a sua atenção quanto aos trabalhos desenvolvidos pelos guardas prisionais, sobre os turnos dos guardas prisionais, sobre a proporção em Macau, no primeiro turno e segundo turno, em Hong Kong, é um por seis. Tentamos, então, através do mecanismo de fiscalização e aumentar a capacidade dos nossos trabalhos para, então, desenvolver os respectivos trabalhos. Eu, agora, se no futuro se reunirmos condições, porque estava preocupado com os trabalhadores que vão aposentar em 2026, no futuro como é que vai ser isto? Então, se houver 20 ou 30 vagas no futuro, então vamos contratar mais pessoal para, então, fazer um complemento para complementar. Mas, ao fazer o complemento, então estamos sempre desactualizados porque temos que ter vagas para poder contratar. E para contratar, então, também requer tempo para, depois de iniciar o processo de contratação, pelo menos demora mais ou menos 18 meses até conseguir contratar um trabalhador. Ou seja, neste período de tempo de 18 meses, então vamos ter falta de trabalhador. Porque, em primeiro lugar, para haver contratação, temos que ter vagas. E, depois, o todo o procedimento a decorrer, então, normalmente, decorre 18 meses. Por isso, com isto, vamos deparar no futuro, de certeza, a falta de pessoal durante este período de 18 meses. Por isso, temos que ponderar sobre isto. E quanto ao policiamento inteligente, já falamos também sobre megadados. Então, vamos criar um centro e uma plataforma, uma base para partilha de informações, partilha de dados. Ou seja, tentamos, através da base de posicionamento inteligente em nuvem, para, então, ajudar os nossos trabalhadores a desenvolver os seus trabalhos. Agora, como é que se faz a interconexão dos dados? Então, através da base e da plataforma, para haver uma interligação das informações. O que é que quer dizer, então, um trabalho conjunto? Trabalho conjunto, ou trabalho, ou seja, uma plataforma com uma base comum para todos poderem partilhar, usar os dados, maximizar os dados. Ou seja, basta concentrarmos-nos todos os dados, todas as informações para todos poderem, então, utilizar. Tentamos concentrar todas as informações numa base para depois haver uma interligação da nossa base com a base da função pública, do nosso governo, de todos os serviços públicos. E quanto à plataforma, ou o sistema de mobilização complexa do centro de comando, também é importante para isto, mais ainda, quanto à questão de contra-incêndio, sobre as vistorias, inspeções, até haver o depósito permanente, então, a única opção é aquelas duas, que a abocada já referia, e já não há outra opção, então, os meus subordinados têm que trabalhar um bocadinho mais, e quanto à base para a formação entre Macau e Zoai sobre os serviços competentes, já estamos a negociar sobre isto, já estamos a analisar, estudar, e o nosso governo do mandato anterior já autorizou isto, mas, quanto aos investimentos, quanto ao dinheiro, não vamos ter que investir dinheiro. Agora, por que é que temos que criar em conjunto e utilizar em conjunto? Porque essa base para a formação de trabalhadores para contra-incêndio, sabemos que no interior da China não há socorro, a parte do socorro, por isso é que vamos introduzir as nossas medidas de socorro ou todas as matérias letras com socorro naquela base. E quanto ao novo estabelecimento prisional, então, a Direção de Serviços Coracionais ainda não vai criar um grupo de trabalho, então, esse grupo de trabalho vai ser composto pelo pessoal da Direção de Serviços Coracionais. E se no futuro, se necessitar o apoio dos corpos de bombeiros, da PSP, etc., poderá, então, os serviços competentes, os respectivos serviços de lhes dar apoio. Não há problema nisto. E quanto ao sistema de intercomunicação, ainda não estou a par desse assunto, mas vou acompanhar, mas de acordo com as minhas informações, já estamos... Acho que o diálogo com as associações, com as entidades, não houve sobressaltos nenhuns no passado. Agora, quando fizemos uma visita junto ao governo, por causa das lá, e as associações também disseram que a comunicação, o diálogo com os serviços da minha tutela, não houve grandes problemas. Se houver qualquer problema, então, que apresenta porque sabemos que o policiamento comunitário é importante, tentamos evitar todos os esforços para desenvolver os trabalhos de policiamento comunitário. E o senhor deputado Sompéqueco colocou questões sobre os riscos, a conjuntura geral, desenvolver os trabalhos tendo em conta a conjuntura geral, tendo em conta ainda os riscos, ocultos, etc. Claro que nós temos que ter este ponto de vista, temos que ter este espírito, esta capacidade para poder, então, elaborar ou prepararmos-nos para enfrentar os riscos. Agora, quanto à elevação da qualidade, temos que criar mecanismos, sistemas, e depois temos que formar trabalhadoras, porque podem ver em todos os anos nas lágrimas, temos que criar sistemas, regimos, e depois aumentar as capacidades, e depois a disciplina, também é muito importante, e depois a cooperação entre a polícia e a população, também é importante, está tudo abrangido nos nossos trabalhos. e quanto aos cursos de mestrado, vamos continuar a organizar estes cursos para oficiais, tendo em conta a realidade. Agora, quanto às formações, além do Má, ainda realizamos estas ações de formação através da UCTM, e também temos vindo a colaborar com os institutos, com as faculdades do interior da China, de Guangdong, de cooperar com essas faculdades para então organizar cursos para as guardas prisionais. Agora, quanto à criação de uma, da área da cultura, porque isto tem a ver com o sentido de pertença, há que haver congregação de sernergias, congregação de espíritos para podermos ter energia para enfrentar os desafios. Isto é a força motriz para a nossa equipe policial. Claro que nós temos, tentamos então desenvolver também sessões de partilha de experiência. Depois do ato, tentamos então realizar sessões de partilha de experiência e cada um dos representantes dos serviços públicos, então vão partilhar a sua experiência. Nós participamos sempre, os diretores participam e depois às vezes ouvimos as experiências dos nossos colegas e até sinto-me fico emocionado, como ouvido, não por os oradores falarem muito bem, mas sim fizeram muito bem o trabalho. Temos que então criar esta cultura na nossa equipa. Quanto às questões de batalha, você dava Chan Hussein sobre as teorias, sim, sobre os princípios, muito obrigada pelo reconhecimento dos nossos trabalhos desenvolvidos pelas nossas equipes, pelas forças de segurança. Agora, quanto à identificação dos riscos e da segurança nacional e dos riscos de cibersegurança. Tal como disse a senhora deputada Sung Pekei muito bem. Temos que ter consciência de risco e de segurança que é muito importante. E com esta consciência de risco e segurança é que se consegue então concretizar todas as políticas relacionadas com a defesa de segurança do Estado. Mais ainda e durante a consulta pública também referiu sobre a segurança da cultura ou cultura e segurança normalmente são educação, médias, não apenas jornais ou médias. A ideia é que comunicação, comunicação social não é só média, é comunicação com os jovens ou a sua aceitação, os meios de contato para os jovens e o último é a consciência de cultura e são essas três partes que construem a nossa cultura e o ambiente e em 2018 em Hong Kong o caso que tem a ver com a anteligialização que tem a ver com o problema de educação e a consciência e o sentido de pertença do nosso país e mais o museu de bombeiros e os museus do corpo de segurança que tem uma função de relações públicas ou seja a construção de uma imagem da cidade de fato é uma função de relações públicas eu estou de acordo com a sua opinião em relação à questão do deputado Wong enfim ou seja o consumo de droga em casa eu acho que isto é uma tendência e significa que os meios de consumo de droga são cada vez mais humanos e o policiamento comunitário tem como objetivo promover o combate de crime junto da sociedade e quando a correção dos recursos e com o impacto de epidemia há ou não influência aos recursos em encontrar ou procurar emprego e vamos ou não promover o seu encontro de arranjamento de trabalho na Gran Paia ou não e vamos tentar facultar mais oportunidades para os recursos poderem reintegrar na sociedade e após a entrada em vigor da nova lei das carreiras das forças de segurança e nós também apresentamos muitos trabalhos relacionados com realização de cursos ou regulamentos e temos ainda muito mais trabalhos oferecer no futuro e também implementamos uma regulamentação sobre os critérios de trabalho etc e agora vou passar palavras ao senhor diretor para falar sobre o grupo sinotécnico Obrigada senhor secretário presidente senhores deputados quanto ao grupo sinotécnico quando temos 67 agentes e perdão 107 caninos e 19 já se reformaram então agentes que têm de cuidar mais do que um canino inclusivamente labrador e de outras raças e neste momento temos então 150 asilos para os nossos caninos e quando for necessário nós podemos então selecionar os caninos no interior da China ou no estrangeiro e temos mantido o nosso intercâmbio com o exterior e também com o interior da China por forma a melhorar as nossas atânicas e também temos vindo visitar as escolas para que os alunos e a nossa população possam conhecer as nossas funções e o trabalho feito pelos nossos acadinos e no futuro vamos através de mecanismo de ligação e de comunicação com as escolas continuar a promover as nossas atividades obrigado a seguir vou passar ao diretor Wong Chie Fai da Escola Superior das Forças de Segurança para falar da situação e o que está acontecendo na Escola Superior das Forças permite-me de falar da situação atual da Escola Superior das Forças de Segurança quanto ao lei quadro do ensino superior este regime aplica-se à Escola Superior mas há alguns artigos que não são aplicáveis por causa da nossa peculiaridade e quanto ao regime da avaliação dos resultados nós estamos a criar as regras detalladas porque quanto a regras de administração de aulas e também sobre a administração de conhecimentos de segurança nacional normalmente por causa da limitação objetiva não podemos usar o regime geral e por isso há alguns aspectos no regime da avaliação dos resultados não conseguimos aplicar e estamos a fazer trabalhos de adaptação e até a instituição do novo regime da avaliação do resultado nós vamos sempre a fazer uma autofiscalização auto-renovação para garantir a qualidade do ensino e já atualizamos dos discursos que nós disponibilizamos muito obrigado senhor deputado com o campo feio sim obrigado senhor secretário obrigado pela resposta obrigado senhor presidente há bocado coloquei três questões que já consegui obter as respectivas respostas não tenho complemento a fazer mas gostaria de apresentar algumas opiniões minhas quanto aos drones o polucionamento inteligente os drones é importante para o polucionamento inteligente e isto vai fazer com que a nossa população e os nossos jovens possam então ver mesmo fisicamente não ver os trabalhos desenvolvidos pelos agentes policiais porque estão a manipular os drones por isso isto esses equipamentos são importantes para o policiamento inteligente e também muito obrigado pelo ter feito uma boa apresentação sobre o peletão sino técnico cães polícias são importantes também para então desenvolver os trabalhos da cooperação entre a escola e a polícia sabemos que há falta de recursos humanos não digo falta mas há um bocadinho de pressão nos recursos humanos mas espero que haja ainda mais visitas para o ensino infantil porque já sabemos que também os serviços competentes já colaboraram com a DZES para fazer uns vídeos de curta-metranja sobre isto deputado Leila Mon Obrigado Sr. Presidente agradeço a resposta do Sr. Secretário em relação ao mecanismo de comunicação polícia comunitária por exemplo há também grupos online que podem dar resposta rápida aos problemas acontecidos e para além de comunicação em grupos online há que também haver reunião de comunicação para troca de opiniões sobre a situação real de segurança ou algumas associações podem refletir opiniões sobre a situação de segurança mas em relação aos recursos humanos guardas pressionais porque temos agora 155 guardas pressionais TNR que não ocupam cotas e em 2009 a proporção foi 18% agora ocupa 23% e há ou não um mecanismo de saída de TNR porque antes do retorno tínhamos a se ganhar problemas históricos mas agora como o regime das carreiras de quartas pressionais já foi aperfeiçoado então se os residentes de Macau têm capacidade suficiente ou têm vontade de exercer essas funções objetivamente os serviços colecionais necessitam ter certo número de TNR para assumir certo grau de risco e isto é razoável mas acho que deve dar prioridade aos trabalhadores locais que têm vontade dessas funções das quartas pressionais obrigada deputada São Pequê obrigada senhor presidente agradeço os esclarecimentos do senhor secretário eu não queria colocar mais questões adicionais mas entretanto eu só queria salientar no que se refere ao pessoal qualificado tal como referiu o senhor secretário o incidente de 2009 da RAEAC de fato alertou-nos porque estamos a ver que há forças estrangeiras estrangeiras que estavam a planear ações de destruição e tendo em conta este aspecto que envolvendo peritos especialistas no respectivo planeamento da nossa parte temos de fato informar os nossos peritos especialistas no interior da China sabemos que contamos com um forte apoio do nosso Estado na área de segurança ou na ordem pública quando perante os desafios qual será o nosso plano porque a nossa realidade é um pouco diferente do Hong Kong nomeadamente a nossa estrutura da IIC espero que o senhor secretário possa explicar bem os recursos da Escola Superior das Forças da Segurança de Macau criando mais cursos formando mais especialistas e obrigado muito obrigado senhor presidente senhor secretário obrigado pelas suas respostas dadas deu muita atenção às minhas questões colocadas sua resposta focou muito na educação e na divulgação dos conhecimentos mas não tenho questões adicionais que queria colocar mas queria complementar um pouco quanto à a divulgação dos conhecimentos através do museu nós temos recentemente aprovado nesse hemiciclo a lei 15 barra 2021 que é o novo regulamento contra incêndios nós recorremos sempre a pessoal para fiscalizar os locais os espaços para prevenir contra incêndios não sei se é possível de recorrer a museus para divulgar os conhecimentos sobre a prevenção e combate aos incêndios daí reforçando a execução da lei o senhor secretário falou sempre na falta de recursos os recursos são importados por isso claro que há que investir em lugar certo mas olhando para o assunto através de duas perspectivas será que em primeiro lugar se uma coisa que é valiosa e é precisa e tem a sua necessidade então devemos aplicar recursos para reforçar o sistema e segundo espaço também podemos remodelar os museus para recorrer a esses recursos ajudar as crianças desde menores a ser conscienciales para o combate ao incêndio Obrigada senhor presidente obrigado pelo senhor secretário ter dado já a resposta às minhas questões gostaria de fazer um complemento sobre as ações da formação o governo também já nos disse já nos fez uma apresentação sobre as ações da formação que incide sobre algumas áreas específicas que então contribuem para a mobilidade vertical do seu pessoal etc agora quanto ao policiamento comunitário quanto ao pessoal das forças normalmente então contacta com a nossa população não para resolver os problemas dos crimes nem sempre não é se calhar também vão trabalhar na área de trânsito do congestionamento do trânsito etc agora como é que então conseguem então conseguem os seus trabalhadores cumprir as regras previstas naquele regime disciplinar ou seja tratar de uma forma os brasileiros de uma forma com cortesia de uma forma bem educada etc será que há ações de formação para isto para a disciplina dos seus trabalhadores porque eles normalmente entram em contato com a nossa população e por isso para evitar alguns conflitos e para também o controlo do temperamento e do comportamento as ações de formação são importantes e as palestras e os colóquios e os workshops também são importantes para os trabalhadores não sei se ainda há margem de espaço para melhoramento sobre essas matérias ou esses planos faltam mais de 20 minutos e vamos passar todo este tempo para o senhor secretário agradeço ao senhor secretário caros colegas em relação à questão do deputado que eu ganhei sobre trons ou exposição de trons ou promoção ou sensibilização junto de jovens eu estou de acordo com isto mas só que na nossa parte isto o tron implica a execução da lei ou a pressão da lei portanto não é adequado revelar tanto sobre esta matéria não podemos revelar como é que o tron vai realizar pratoias ou inspeções ou apoiar os nossos trabalhos portanto nós vamos elaborar vídeos ou promoções adequadas para divulgar os nossos trabalhos se calhar podemos também abrir a base dos serviços alfândicos para o público mas quando os meios ou formas de investigação ou inspeções não é adequado revelar ao público e quanto ao revista de polícia a página a capa é a imagem do grupo sinotécnico porque este grupo é também uma imagem representante da equipa de polícia mas em relação à questão do deputado Lei Luan Wong sobre o mecanismo de comunicação da polícia comunitária se calhar podemos através da internet trocarmos opiniões e não precisamos de ter tantos contatos porque apenas uma mensagem ou telefone basta resolver todos os problemas ou através do aplicativo de wish ou conta de wish para resolver imediatamente os problemas acontecidos porque isto é diferente do que a situação do passado que tínhamos que discutir comunicar cara a cara e se houver mais opiniões ou sugestões podemos aceitar e aperfeiçoar os nossos trabalhos e quanto ao número de quartos personais temos 649 quartos personais e os lugares são 507 e os TNR são 142 e há uma redução aqui após o surto epidémico porque alguns quiserem voltar ao seu país e depois de eu tomar posse nunca realizamos recrutamentos de quartos personais e se ganhar meu colega pode fazer uma chega sobre isto e quando há estratégica futura e também pretendemos mandar embora gradualmente as quartas personais de TNR como o ambiente atual é muito diferente do passado e temos que acompanhar a evolução do ambiente mas em relação à questão da deputada Sombek em relação à formação da capacidade temos que ter profissionais para encarar os nossos trabalhos e podemos ver o caso da legislação em Hong Kong em 2009 a situação não é tão simples não bastam apenas alguns agentes para resolver a situação e este tipo de formação a nível profissional não é tão fácil porque isto implica a capacidade de investigação profissionais de supernético e esses trabalhos sem dúvida têm que ser feitos e tipos de talentos ou seja são talentos estes profissionais e no seio de trabalhos de segurança nacional e trabalhos de segurança macau também são importantes por exemplo escuta telefónica pode pode haver um diálogo que ninguém percebe a linguagem ou a língua então como é então há que ou temos de ter profissionais nesta área para assumir neste tipo de trabalhos portanto os principais trabalhos destes talentos é apoiar a recolha de informações ou não pretendemos que aproveitar sempre escutas telefónicas é só um exemplo em relação à questão do deputado em relação à promoção dinâmica para divulgar a legislação junto da sociedade através de formas de museus ou outros meios dinâmicos sem dúvida estou de acordo com isto e por exemplo podemos aproveitar mais TikTok ou outros aplicativos junto dos jovens ou mesmo turistas ou estrangeiros claro que os cidadãos locais são mais fáceis terem contato com essas informações em relação à questão do deputado Wong Hinfei em relação ao policiamento comunitário como é que a polícia tem contato ou troca informações comunica com os cidadãos como é que se pode proceder bem estes trabalhos execução da lei por parte da polícia então o agente tem que ter uma mentalidade imagem boa positiva para que os cidadãos possam aceitar e tem que ter uma imagem positiva só assim é que pode afetar os outros com a sua vida afeta a vida de outros se um agente que não tiver uma mentalidade ou situação psicológica saudável então como é que este agente pode afetar ou incentivar os outros e nós temos médicos psicológicos que realizam sempre conferências nestas matérias e nós também recebemos muitos pedidos de ajuda ou também temos muitos trabalhos de promoção por exemplo através de catáveres para promover uma imagem positiva da equipa de polícia mas ainda uma série de questões para responder por responder primeiro questões do deputado Chen Wan-kei ou simulangro de socorro no aeroporto ou upgrade as instalações da hardware e estes trabalhos são organizados pelos serviços de aviação civil e também temos sempre simulangros que é organizado pelo serviço de polícia unitário e também serviço alfântico etc e nós sempre realizamos este tipo de simulangros temos datos para divulgar também e há muitos temos muitos datos se for necessário podemos enviar ou facultar mais data e quanto à formação antes do surto epidémico também destacamos pessoal exterior para participar nas formações e de acordo com a necessidade da aplicação da lei nós também temos vindo a aperfeiçoar as instalações e equipamentos e quanto às ações contra o combate de consumo de drogas por padres de jovens e quanto ao plano de detecção de drogas e porque os serviços coracionais e serviços alfânticos sempre realizam reuniões para discutir sobre a detecção de crimes e além disso temos também um mecanismo conjunto de operação entre três lugares para o combate de crimes e a equipe policial também colaborar com os serviços de postais e correios realizar trabalhos em conjunto e o grupo sinotécnico também realizam 1952 operações ou inspeções nos aeroportos ou portos nas fronteiras e entre janeiro e dezembro a PJ detectou oito casos de droga através de postais e BSP cinco casos e em dia 24 a polícia também detectou um grupo de criminosos com quatro cinco pessoas de Vietnam e detectamos extensão substâncias como droga como extensão etc e também empenhamos seis estrangeiros criminosos e detectamos encontramos outros tipos de drogas e também tivemos um caso de cogumelos mágicos e detectamos nessas drogas substâncias proibidas proibidas e em junho deste ano também detectamos um caso de transporte de droga aos hotéis de quarentena ou seja a pessoa que estava na quarentena pediu a sua mulher para transportar droga para consumo no quarto de hotel de quarentena mas fizemos também muitos trabalhos de prevenção de consumo de droga e também ações de divulgação e sensibilização não vão repetir mais em relação às questões do deputado ao seman em relação à entrada de substâncias perigosas se guiar na parte do interesse se for necessário nós vamos comunicar com os serviços do interior da China para saber quais são os meios que podem importar alguns certos tipos de substâncias perigosas para Macau ou seja quais são as formas que podemos importar certas substâncias perigosas ou certas coisas mais questões do deputado Nanyang em relação à apresentação sobre os trabalhos de combate de consumo de droga junto dos jovens entre janeiro e outubro não tivemos muitos casos de troca ou consumo de droga por parte dos jovens porque se criar o número não é muito elevado só que os meios de consumo é muito oculto assim que não conseguimos detectar mais casos então os pais e a sociedade devem prestar mais atenção aos jovens no futuro o plano de combate de crimes a longo prazo e o que referi são trabalhos a curto prazo e em relação à questão do deputado do Josephine em relação à troca de informações e isto implica os serviços de proteção de dados pessoais e porque são da competência da área da gabinete de proteção de dados pessoais e se se envolve crimes a equipa de polícia também vai acompanhar os casos e há também muitas questões e podemos manter comunicação com o gabinete de proteção de dados pessoais nós também vamos manter contato com os serviços competentes o deputado Leilão perguntou se vão recorrer a reuniões para reforçar o intercâmbio com as zonas comunitárias se não há problema podemos organizar mais reuniões ou atividades de intercâmbio quanto à questão do deputado John Kim John peço desculpa não ouvi muito bem eu vou passar mais tarde eu vou pedir ao chefe de gabinete para entrar em contato com o senhor deputado para trocar opiniões para ser e quanto aos trabalhos de defesa e segurança nacional a primeira questão para trabalhar bem nessa área tem a ver com o corpo docente e com o corpo decente em primeiro lugar o que eu penso é formar formar docentes em língua inglesa e depois podemos recorrer a esses docentes formados para divulgar os conhecimentos sobre segurança nacional também podemos recorrer a uma organização de compatriotas ou dos contrarianos para divulgar essas informações e aproveito para aproveito essa cozinha para agradecer os esforços da associação e hoje a deçada divulgou informações ou novidades sobre a política de circulação dos veículos de Macau na China e divulgou uma novidade que é a isenção de garantias agora estamos a aguardar pela divulgação de mais detalhes sobre essa divulgação nós temos um simulacro que foi agendado para o dia 8 e 9 de novembro de outubro mas devido à epidemia ou situação epidémica não conseguimos organizar mas agora só falta um único pontapé para marcar o golo entre aspas termino aqui a minha intervenção e a apresentação e a minha resposta as opiniões dadas pelos deputados são contributivas nós vamos notar e agradeço a todos os deputados que participaram na reunião de abertura senhor secretário o debate da área da segurança então concluímos o nosso trabalho de hoje mais uma vez em nome da assembleia agradeço a presença do senhor secretário dos colaboradores e declaro em serada reunião de hoje do senhor Obrigado.